Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Quando se beijamos a gente se encaixa Quando namoramos a gente se encaixa Quando se beijamos a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha E vai ralando gostosa Vamos ralar nelas que ela gosta, papai Essa pega desse jeito eu faço mal Jogo o rabetão no chão aí pra me chamar no grau Tudo que eu queria eu vou falar pra tu Pegar você lourinha, levar pro André Lindo vai na frente lourinha Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você toma, toma Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Que mulher se apega desse jeito eu faço mal Jogo o rabetão no chão aí pra me chamar no grau Tudo que eu queria eu vou falar pra tu Pegar você lourinha, levar pro André Vai na frente lourinha Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você toma, ai E tome short, e tome short E o nome dela é Tauro Produções, Tauro Produções Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Vai na frente lourinha que eu vou indo atrás Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eu faço o vucu-vuc e você ai, ai Eduardo Lima das teclas, lutando pra mãe, porra Respeito, menino Bora, véi, bora, véi Fala, Pokémon Dilma Lima, o estômago do short Abre Olha quem não aguenta que corra, puxa o carro e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada véia boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Olha quem não aguenta que corra, puxa o carro e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada véia boa, eu vou mostrar como é que é Bora, véi, dê no pé Toque uma nota que eu canto a pisadinha Essa música é a minha, eu vou botar pra gerar No reboleixo, deixa a morena suada No balanço da pisada, quero ver quem vai dançar Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, bora véi Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Toque uma nota e deixa o resto comigo Vai tocando teu imbigo, como se chama a versão E a morena só mexendo, a cinturinha pega 10 Segurando o balanço da pegão Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Olha quem não aguenta que corra, vou sucar e dê no pé Dê no pé, dê no pé Essa pisada é a boa, eu vou mostrar como é que é Dê no pé, dê no pé Yeah, yes! Senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Olha que cê tá devagar Cê tá devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Joga pra esquerda e balança a bundinha Jogando pra direita, vem aqui cê tá novinha O que é bom tá com você aí guardado Pra que guardar um bicho que é gostoso e tem pecado Joga pra esquerda e balança a bundinha Soltando pra direita, vem aqui cê tá novinha O que é bom tá com você aí guardado Pra que guardar um bicho que é gostoso Cê tá devagar Senta devagar, pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Olha que cê tá devagar, cê tá devagar Cê tá devagar, pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Senta devagar, cê tá devagar Senta devagar, cê tá devagar Pra não me machucar, eu disse bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Olha que cê tá devagar, cê tá devagar Senta devagar, pra não me machucar Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho No colinho do velhinho Joga pra esquerda e balança a bundinha Jogando pra direita, vem aqui cê tá novinha O que é bom tá com você aí guardado Pra que guardar um bicho que é gostoso e tem pecado Joga pra esquerda e balança a lorinha Fogando pra direita vem aqui senta lourinha O que é bom tá com você aí guardado Um, dois, três, ah, 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 ah Senta devagar pra não me machucar Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho no colinho do rei Olha aqui senta devagar, senta devagar Senta devagar pra não me machucar Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho no colinho do rei E tudo sorte, tudo sorte E o nome dela é Dalva Produções Dalva Produções Olha o refrão Senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não me machucar Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho no colinho do rei Olha aqui senta devagar, toma Senta devagar pra não me machucar Eu disse bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho no colinho do pai É Gilmar Lima, moral É Gilmar Lima, moral O estouro do short E Eduardo Lima, moral E Eduardo Lima, moral E Eduardo Lima nas terras botando pra fuder porra Eita porra É sucesso total Olha o velhinho dançando com a novinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando no ouvido e chamando tipo a branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando Vai gostando vai Toma E tu me short E tu me short E essa música Foi especial pro nosso amigo Regis Music Regis Music Ai, treitou Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando no ouvido e chamando tipo a branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Dançando com a novinha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando no ouvido e chamando tipo a branquinha Essa menina tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Dá vontade de pegar Me deixa louco Tô subindo nas paredes Venha matar meu desejo Hoje o bicho vai pegar Essa menina tem um jeito diferente Quando ela olha pra gente Vontade de pegar Me deixa louco Tô subindo nas paredes Vem a mãe que vem da facinha Tutu Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Venha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando no ouvido e chamando tipo a branquinha Olha o velhinho dançando com a novinha Dançando com a novinha Rolando seu umbigo na barriga da bichinha Coxichando no ouvido Joga o velhinho Joga maestro Joga maestro Joga porra Tutu 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 E chamando tipo a novinha E chamando tipo a branquinha Olha o velhinho dançando Tô na moral Tô na moral Tô na moral Roça Chama a novinha O seu pole, eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do rei Desce novinha no colinho do pari Desce novinha no colinho Desce novinha no colinho do rei Joga maestro, joga maestro E o nome dele é Dalva Produções Minha produtora moral Eduardo Lima das Cegas Chama a novinha na catraca que ela gosta Roça, roça na catraca que ela gosta Pega a Isabel e vai chamando ela no creu Pega a Isabel e vai chamando ela no creu Creu, creu e vai chamando ela no creu Creu, creu e vai chamando ela no creu O forró tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega e vai até o sol raiar O seu poleiro puxa o pole que eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do rei Desce novinha no colinho do pari Desce novinha no colinho do rei Desce gostosa no colinho do rei Desce novinha no colinho do rei Desce novinha, joga maestro É Gilma Lima, o estouro do choro Vamos beber e torta ao coco que é uma dó difícil Chama a novinha na catraga que ela gosta Roça, roça na catraga que ela gosta Chama a novinha na catraga que ela gosta Roça, roça na catraga que ela gosta Roça, roça na catraga Toma! Que tudo short! Que tudo short! Eduardo Lima das teclas Respeita o maestro Ai que bom! Ai! Tu, 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 tu Sucesso total Quem é assim? É tudo ao vivo Tudo ao vivo No instinto do nosso amigo Regis Menino E o Regis só no cavalo branco É o homem do cavalo branco Respeita o homem, porra Chama a novinha novinha Chama a novinha novinha Chama a novinha novinha Chama a novinha 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 no Tô te chamando, mamãe, vem, amigo, vem dar facinho Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, novinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, lourinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá gostosa Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, lourinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, novinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá Filho de semana tá chegando e você nada Só me enrolando que esse tá de blá, blá, blá Tô te chamando pra gente dar um rolé Beijar na boca é bom e chama no zabe, mulher Filho de semana tá chegando e você nada Só me enrolando que esse tá de blá, blá, blá Tô te chamando, mamãe, vem, mim Um, dois, três, tu, 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 tu Ah, ai, tu Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, dorinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, novinha, chama no zabe Que bater papo num bem, seja assim, não dá Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe que bater papo num bem, seja assim, não dá Chama no zabe, novinha, chama no zabe que é pra gente conversar Chama no zabe, novinha, chama no zabe Chama no zabe, novinha, chama no zabe Perereca vai, vai, perereca vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca vai, perereca vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Essa menina quando ela sai da escola Puxa a saia se rebola dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca vai entrando E o povo fica falando, olha o capo de fusca dela Essa menina quando ela sai da escola Puxa a saia se rebola dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca vai entrando Vem gostosa, bora, perereca vai, vai Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Perereca vai, perereca vem, vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Essa menina quando ela sai da escola Puxa a saia se rebola dizendo que é danzela Quando ela chega no seu fusca vai entrando E o povo fica falando, olha o capo de fusca dela Essa menina quando ela sai da escola Puxa a saia se rebola dizendo que é danzela Quando ela chega e vem, migo, vem da face e fozinha Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo gostosa Perereca vai, vai, perereca vem, vem Vamos fazer amor e beijar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Batendo coxa com coxa e ralando o bigo também Rala mamãe, rala em mim, rala em mim com feita fácil, fácil, porra É de uma língua estoura do sorte E o nome dela é Tauro Produções, minha produtora moral Olha o refrão, olha o refrão Perereca vai, vai, perereca vem, vem Vamos fazer amor e pegar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Bate, gostosa, bate, bate Perereca Vamos fazer amor e pegar na boca também Perereca vai, vai, perereca vem, vem Bate no coxa, com coxa, rala gostosa, rala, rala Eduardo Lima na pesteca, costura, costura Aqui é tudo ao vivo No estúdio do nosso amigo Regis Música Tudo ao vivo Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bate um forte coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão Ai amor, bateu a solidão Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Quando a gente ama que eu soufrer Quando a gente ama, a gente beija Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo gosto de coração, minha novinha Minha lourinha eu sinto forte, vem Ai amor, bateu Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção E essa é uma especial pra minha produtora Dalva, Dalva, Dalva Produções Ai misto, tutu, tutu E limita o paparulê Ô Grimão Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha novinha Minha lourinha eu sinto falta de você Quando a gente ama, a gente beija, a gente cuida Quando a gente briga eu fico triste pra valer Amo você de coração, minha dalvinha Minha lourinha eu sinto falta de você Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão Quando eu te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão Vem mamãe, vem, aproveita aqui facinho Tô te abraçando com muita emoção Tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão, tô te abraçando com muita emoção Ai amor, bateu a solidão, quando te vejo bateu forte o coração Ai amor, bateu a solidão, tô te abraçando lourinha Vem amigo, vem da face pra se empurrar Quer swing? Aqui tem, cap zero porra Então vem que o Gilmarino bota pra moer Fala, Pokémon! Gilmar Lima, o estômago do short Toca a pisadinha, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Toca a pisadinha, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Olha aqui, toca a pisadinha, toma, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Eu toco o short pra você dançar Se toco o vaneirão, olha o que o bicho vai pegar Toco o que indica que não tem pra ninguém não Pega as palicinhas e vai descendo até o chão Eu toco o short pra você dançar Se toco o vaneirão, olha o que o bicho vai pegar Toco o que indica que não tem pra ninguém não Pega as palicinhas e vai descendo até o chão Toca a pisadinha, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Olha aqui, toca a pisadinha, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Toca a pisadinha, toma, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Toca a pisadinha, dança a pisadinha Toma a pisadinha que essa música é a minha Para o rei, para o rei Eu toco o short pra você dançar Se toca o vaneirão, olha o que o bicho vai pegar Eu toco o que fez e que aqui não tem pra ninguém não Pega as quadricinhas e vai dançando até o chão Eu toco o shot pra você dançar Se toca o vaneirão, olha o que o bicho vai pegar Eu toco o que fez e que aqui não tem pra ninguém não Pega as quadricinhas, parabéns, parabéns Toca a pisadinha, toma a pisadinha Dança a pisadinha que essa música é a minha Olha aqui, toca a pisadinha Toma a pisadinha, dança a pisadinha Que essa música é a minha Olha aqui, toca a pisadinha Toma, toma a pisadinha Dança pisadinha, que essa música é minha Toca pisadinha, toma pisadinha Dança pisadinha, que essa música é minha Toca pisadinha, toma pisadinha Dança pisadinha que essa musga é a minha Olha que toca pisadinha, toma, toma pisadinha Dança pisadinha que essa musga é a minha Toca pisadinha, dança pisadinha Toma pisadinha que essa musga é a minha Olha que toca pisadinha, toma pisadinha Dança pisadinha que essa musga é a minha Legenda por Sônia Ruberti